Mais uma vez, a gente, com muita satisfação, registra o apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado estadual Ezequiel Pereira de Souza, que passou por aqui, se voou amigo, abrazou o Nilson Matil, abrazou o Zé Carlos de Matos, abrazou todos aqueles que estão aí realmente apoiando a Feira Industrial e Comercial da região Arte Correio da Morte. Parabéns ao presidente Ezequiel, que valorizou esse evento com a sua presença, com o seu apoio, com a sua participação, com a sua ajuda e atenção aos diretores da Associação Comercial do Rio Grande do Norte. É muito bom, agora só. E aí 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Um abraço aí para Marcelo Para o contorno Cláudio Roberto Descultos de até 47.500 reais Um abraço Marcelo Obrigado pela confiança Vale de novenos rios ao nosso trabalho Realize o sonho da casa própria Realize o sonho da sua casa Nós temos aqui Além da entrada da estação Corretores de plantão Fugue a aluguel Cidade verde Bairro Pantretado Aqui em Monsoró Um abraço aí para Desenfrio Cidade verde Um abraço aí 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 Em novembro Algarim tem A relação do turismo para a Costa Branca Um abraço aí 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 São sete novembro Um abraço aí 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 Um abraço aí